Olá, que tal? Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos começar a unidade 4 e vamos falar dos alimentos saudáveis e não saudáveis. Antes de começarmos, abram o livro nas páginas 52 e 53. Com a saúde não se ruega. Me gusta cuidar mi salud. Prefiero las comidas saludables. Solo me gusta comer hamburguesas. Mi madre sempre disse que yo debo comer frutas en la merienda. Lembrem-se, vocês precisam completar os balões com essas palavrinhas que eu coloquei coloridas. Agora vamos ver os alimentos saudáveis e não saudáveis. Alimentos saludables. Pasta, macarrão, carne, arroz com frijoles, arroz com feijão, pescado, peixe, Polho, frango, hortaliças, verduras, sanduíche, sanduíche, observem que é o sanduíche natural, Iogur, iogur, iogurte, cereal, 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 frutas, frutas, frutas. É o hambúrguer. Perro caliente, cachorro quente, saladitos, salgadinhos, pastel, cuidado com essa palavra que quer dizer bolo, Chocolate, galheta relena, que é o biscoito recheado, helado, sorvete, caramelos, doces. Observe que esses alimentos são deliciosos, mas tem que ser consumidos moderadamente. Bebidas Água Água Refresco Refrigerante Rugo Suco Café com leite Café com leite T Chá Chá Leite com chocolate Leite com chocolate Leite 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 Então é isso, crianças! Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima! Tchau 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 Tchau